Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Champions Game. Galera, será que é possível jogar rumo ao estrelado no Brassfoot? É isso que a gente vai mostrar pra vocês. Fica com a gente até o final que a gente também vai lançar um desafio pra vocês aí no final do vídeo, beleza? Primeiramente vocês vão entrar aí no editor, né, do jogo. Vamos mostrar como vocês podem estar fazendo então pra jogar o Brassfoot rumo ao estrelado, galera. Aqui na parte de editor você vai estar podendo escolher um time aí pra criar o seu jogador, galera. Eu escolhi aqui um time de nível 8, né, um time aí que nem disputa a quarta divisão, pra poder estar evoluindo com o meu jogador, né. Eu vou escolher aqui o Juventus, mas você pode escolher outros times aí também que você talvez goste, né, da quarta divisão em diante aí pra poder estar evoluindo com o seu jogador. Bom, eu aqui na Juventus vou editar jogadores. E aqui, ó, vocês vão ver que tem 27 jogadores no time da Juventus aí. Juventus de São Paulo, né, galera? Nível 8. Então vocês vão estar podendo criar somente se tiver menos de 28 aqui, ó, jogadores. Porque o jogo só permite 28. Então eu vou criar aqui um jogador. O nome dele vai ser Nick Stone. Vai ser jogador do Brasil, caso seja convocado. Ele vai ser atacante pela direita mesmo. Vou colocar a idade dele de 16 anos, pra ele evoluir bastante. Características vai ser finalização e cabeceio, pra ele fazer bastante gol aí. Também vou colocar ele como titular. E estrela aí na Juventus, não vai ser aquela estrela, né, mas... Vai começar aí já como estrela. Não vai cansar tanto e vai evoluir mais, né, por ser estrela, beleza? Vou aqui, então, salvar e tá aqui, então, criado o meu jogador Nick Stone no time da Juventus. Agora vou aqui em novo jogo e vou selecionar aí, então, o time da Juventus, galera. Então estamos, né, no time da Juventus. Tá ali o Nick com 31 de força, ó. Vocês podem ver, 16 anos. Como vai funcionar o rumo estrelado, galera? Bom, nós vamos fazer o seguinte. Todos os times que contratarem aí, nos chamarem pra ser treinador, aqui o Champions Game, a gente vai contratar o Nick aí pra tá jogando nesse time, beleza? Fiz alguns jogos aqui, testes, ó, dois jogos. O Nick fez dois gols. E a gente vai tentar aí alcançar o máximo do objetivo aí. Talvez passar Cristiano Ronaldo, Pelé no número de gols, beleza? Mil gols aí pro Nick, a gente vai tentar fazer, então, até o ano de 2040 e ganhar algumas Champions League também. Mas pra isso a gente tem que ser um bom treinador também pra tá levando o Nick aí pros bons times, né? Ou você tá levando aí seu jogador também rumo ao estrelato, beleza? Vou aqui simular, então, até o ano de 2040 e mostrar pra vocês os times aí que o Nick passou, quantos títulos ganhou e vocês vão ver aí como pode tá fazendo o mesmo aí no seu braçote 2021, beleza, galera? É um desafio aí que a gente traz pra vocês e vamos então no ano de 2040 mostrar aí pra vocês por onde o Nick passou e que títulos ele ganhou também. Galera, finalmente chegamos o ano de 2040 e o nosso jogador Nick Stone está aqui no Manchester United com 35 anos, galera, em 19 temporadas aí jogamos, né? 35 anos, essa ainda está no começo, né? A primeira rodada ali, a gente não jogou ainda, mas chegamos, ó, o nível mundial, galera, estrela ali vermelha, beleza? 92 de força e estamos valendo aí 108 milhões. Então, muito dinheiro. Vamos ver por onde o Nick passou, que títulos ele ganhou em todos esses anos aí jogando e quantos gols fez. Vamos mostrar então aqui o histórico do Nick, ó, que a gente já consegue ver pros times que ele passou, não vou mostrar aí o total de gols, beleza? Só mostrando, ó, saiu da Juventus de São Paulo ali em 2021, né? Jogou 21 jogos, fez 14 gols, deu 1 assistência. No mesmo ano, 2021, ó, foi pro Botafogo de São Paulo, fez 38 jogos, 21 gols, 4 assistências, tomou ali 3 cartões, né, amarelo, mas tá disciplinado ainda. No ano de 2022, o Figueirense foi buscar o Nick lá no Botafogo, ó, e o Nick ficou, ó, 1, 2, 3, 4, 5 temporadas no Figueirense. Ou melhor, 5 não, né, 4 e meia, porque na metade da temporada, o Toulouse aí da França, né, foi buscar o Nick lá no Figueirense. E na primeira temporada no Toulouse, ó, fez 41 jogos, 20 gols, galera, quase que 1 gol a cada 2 jogos aí, né, praticamente. Na temporada seguinte foi pro Lyon, passou 3 temporadas no Lyon, ó, 2027, 2028 e 2029. E o Barcelona, galera, o Barcelona veio atrás aí do Nick pra contratar, ó, em 2030, 31, 32, 33 e 34. Ó, o Nick ficou ali, então, no Barcelona. Ficou cerca aí de 5 temporadas, né, e começou ali a ser convocado pela seleção, né, o Champions Game assumiu a seleção brasileira. Não assumi antes, né, pra não ter essa bagunça aqui, ó, na hora de mostrar os times, mas acabei indo aí pra seleção e ganhei alguns títulos, hein, vou mostrar pra vocês. Mas, ó, a melhor temporada aí, ó, em cada time, aqui no Botafogo foi uma temporada só, né, meia temporada, fiz 21 gols. No Figueirense, na primeira temporada, eu fiz 41 gols, ó, mas fui melhorando, ó. No Barcelona, eu fiz 46 na segunda temporada, 75 gols, galera, no ano de 2033, aí, ó, e 12 gols também pela seleção no mesmo ano, hein. Foi bem aí o Nick, então, na temporada de 2033. Devia estar aí com uns 26, 27 anos, né, se eu não me engano, tá ali, então, Nick. No Barcelona ainda continuou, ó, fez 69 gols na próxima temporada. 2035 foi para o Manchester United, que fez 71 gols na primeira temporada, 91 gols, galera, no ano de 2036, hein. Fora ali, 9 assistências, foi muito bem aí o Nick Stone no ano de 2036 lá no Manchester, né, vamos ver se ganhou muitos títulos. Também aí foi bem no próximo ano, ó, 2037. Fez aí praticamente 98 gols, né, contando com os gols pela seleção. Também aí no ano de 2038, 39 e no ano de 40 a gente não jogou, beleza? Mas se a gente jogar aí, vai fazer mais gols ainda, né, ó. Pode ver que aos 34 anos, ó, a temporada anterior, fez 57 gols ali. Foi muito bem aí o Nick, né, jogando pelo Manchester United também e na carreira. Mas se vocês viram aqui, galera, como que foi esse progresso, né, a gente saiu, ó, da Juventus, de São Paulo. Foi pro Botafogo, Figueirense, a gente ficou 5 temporadas, beleza? Não foi tão rápido assim, né, mas de lá a gente foi pro Tolosse da França e depois a gente foi pro time grande da França lá, que é o Lyon, né. Então, galera, quando vocês estiverem jogando, não pense que você vai sair aí de um Juventus pra Barcelona, pra um Real Madrid, não. Vocês vão ter que passar aí por vários times, inclusive se vocês quiserem mudar de país, vocês vão ter que passar por times aí mediano naquele país, né, mas que seja aí da primeira divisão. Aí vai ser fácil você receber aí o convite pra treinar times grandes, beleza? O PSG me convidou pra ser treinador na época do Lyon, mas seria meio trairagem, né, galera? Sair do Lyon pra ir pro PSG, né, então fui pro Barcelona, recebi convite do Atlético de Madrid também, mas já tava no Barcelona na Espanha, né, e quando eu enjoei do Barcelona, fui jogar no Manchester United. É lá que eu estou até hoje, galera, beleza? Como que eu fiz isso? Dessa forma que eu expliquei pra vocês, galera. Eu recebo convite de treinador, recebi um convite pra treinar o Botafogo e contratei o Nick. Recebi o convite pra treinar o Figueirense e contratei o Nick lá do Botafogo, entendeu? Porém, vocês vão ver aí que precisa ter um dinheiro, né, pra contratar o jogador. Se eu sair agora do Manchester United, eu vou ter que ir pra um time que vai pagar pra mim, ó, 108 milhões, galera, pra tirar o Nick aqui do Manchester United, entendeu? Então vai ser mais difícil aí eu sair do Manchester United. Olha o valor atual aqui, ó, 108 milhões. Então um time que eu for dirigir agora ser treinador, tem que ter pelo menos isso aqui de verba pra mim conseguir contratar o Nick. E olha lá se não pedir mais, né, o Manchester não pedir mais dinheiro pra contratar aí o Nick, pro Nick sair do time do Manchester United. Então, galera, quanto mais velho aí o jogador, ele vai ficando mais caro, né, e vai acabar então aposentando aqui o Nick no Manchester United ou num time grande aí que contratar, né, que surgir como proposta aí pra mim ser treinador. Bom, quantos títulos o Nick conseguiu aí? Como que a gente vai conseguir ver os títulos, né, do Nick Stone na carreira? É só ver os títulos do treinador, ó, se a gente for aqui na ranking de técnicos. Olha o Champions Game lá em primeiro, galera, voando aí com o Manchester United, né? Vou clicar aqui no Champions Game. Vai aparecer aqui o histórico, né? É o mesmo histórico lá do Nick, né, ó, pode ver, ó, Juventus, Botafogo, Figueirense ali. Foi ali pro Tolosse. Sem querer ali fui pro Bulgaria, viu, galera? Mas logo saí, deu um jogo ali, né? Depois fui pro Lyon, Barcelona, Brasil, Brasil ali também, ó. Barcelona, Manchester, Brasil e aí diante, ó. São esses, então, os meus jogos, beleza? Os times aí que eu treinei e o Nick estava lá, certo? Olha os títulos, galera. Se você clicar aqui do lado, ó, olha a quantidade de títulos que o Nick Stone tem aí na carreira, junto com o treinador Champions Game, né? Vamos tirar o mérito aí. Bom, nos primeiros anos, ó, vocês vão ver aqui, ó, no Figueirense eu ganhei a terceira divisão do Brasileirão e ganhei os dois estadual aí, ó, do Catarinense, né? Em 2024 e 2025. Em 2026 eu fui pro Lyon, mas não ganhei nada no Lyon, né? Em 2026 vim ganhar só no ano 2028 e 29, a Liga One, né? Lá da Liga da França. Depois, ó, ganhei também a Copa em 2029, ganhei a Liga dos Campeões em 2029 e ganhei a Liga Europa também, galera, ó. Se a gente for ver aqui, ó, em 2027 eu ganhei a Liga Europa, ó. Como eu não ganhei nada, né? Ganhei sim, ó. Em 2027 eu ganhei a Liga Europa. Em 2028 eu tinha ganhado aí a Liga One, né? Em 2029 eu ganhei a Champions League aqui também. Tudo com o Lyon. Depois eu fui pro Barcelona, ó, em 2031. A 2034 eu fui campeão da La Liga. Quatro títulos aí seguidos do Barcelona. Ganhei três Copas lá também, né? Só perdi a de 2031. Mas ganhei as outras três. Ganhei duas Ligas dos Campeões com o Barcelona e dois Mundiais de Clube, ó. Fora o do Lyon ali também, né? Todos os Mundiais que eu disputei eu ganhei, galera, beleza? Bom, depois fui pro Manchester em 2035. Ganhei cinco Premier League ali seguida. Olha que legal. Cinco seguida, né? 35, T6, T7, 38, 39 ali. Ganhei a Primeira Liga. Ganhei quatro. Cinco Copas também aqui, ó, da Inglaterra. Não perdi. Ganhei quatro Champions League, galera, seguida. Sem roubar aí, hein, galera? Sem hack, sem nada, hein? Só montando um timão aí. A gente vai mostrar pra vocês como que a gente montou também o time, beleza? Então tá aí, ó. Sem hackear, sem nada. Bom, e ganhamos aqui quatro Mundiais também, né? Então, ao todo aí, ó, foram sete Ligas dos Campeões, sete Mundial. Aqui foram nove Copas, né, nacionais. E quantas ligas aqui? Foi onze, né? Onze Ligas Nacionais aí. Cinco só com o Manchester United, né? As cinco últimas aí, beleza? Com a Seleção Brasileira eu ganhei duas Copa América e ganhei a Copa do Mundo, galera, de 2038. Olha só. Tá ali, então, a Copa do Mundo. Não faltou quase nenhum título aí pra mim, né? Principalmente europeus, né? Ganhei tudo que tinha pra ganhar na Europa. Quem sabe aí eu vou terminar a carreira no Brasil, né? Vamos ver que time pode pagar aí o valor. Vou ter que vender muito jogador, hein, galera? Pra conseguir levar o Nick aí pra um time brasileiro. Mas tá aí o tanto de títulos. Vamos ver o total aí do Nick. Quantos gols, quantas assistências e quantos jogos. Vou mostrar aqui pra vocês, então. Eu não tinha mostrado. Aqui no finalzinho, galera, a gente já consegue ver o total, ó. Vamos chegar aqui o total. 1.227. 1.247 jogos. 1.026 gols. 118 assistências. 76 cartões amarelo. 3 vermelho. 4 contusões. Até que foi um jogador aí bem tranquilo, né? Foi pouco expulso em todas as temporadas. Ó, somente 3 vermelhos ali, né? Amarelo tomou bastante, mas tranquilo. E olha só, galera. 1.026 gols. 35 anos. Quebramos o recorde aí do Cristiano Ronaldo. Tranquilo, hein? Foi muito bom. Mas vamos mostrar pra vocês como que a gente fez isso, né? Bom, a gente lá no começo com o Figueirense. Na hora de ajeitar o time, né? De contratar, fazer as contratações. A gente colocou a meta aí, né? De apenas contratar jogadores que estavam à venda ou que estavam por empréstimo. Vocês vão ver aí que no começo é muito bom vocês usarem isso. Ó, empréstimo. Vocês vão ver que os jogadores vão ser emprestados aí, né? Uma temporada, seis meses. Então, eles vão ajudar muito o seu jogador a progredir e seu time, né? A ganhar bastante aí no começo, beleza? Mas vai chegar uma hora aí, por exemplo, quando eu estava no Tolouse. Não dava mais pra pegar empréstimo. Porque os jogadores que são aí por empréstimo, eles estão aí no máximo 40, né? De força. A não ser que você regule aqui, né? Você vai procurar aí e eles vão achar outros jogadores que estão por empréstimo, beleza? Mas o que a gente fez mais também, né? Pra conseguir estar ganhando, evoluindo o time aí. A gente vendia todos os jogadores que estavam acima de 34 anos, beleza? Vocês vão ver aqui, ó. No meu não tem ninguém aí com 34 anos, né? A gente sempre vende no começo da temporada. Somente o Nick aí, né? Que é o nosso jogador. Mas a gente vende todos que estão com 34 anos. E compramos jogadores que estão à venda. Então, essa foi aí a meta que a gente estipulou, né? Pra poder investir no time. Comprar jogadores somente que estão à venda, né? Principalmente jogadores novos, né? Que eles evoluem muito, ó. Pode ver aí, ó. Tem jogador de 87 que tá à venda. E o bom disso é que assim que você oferece pra comprar, eles não vão fazer uma contraproposta, né? Pra você pagar mais caro. O contrário aí desses outros jogadores, ó. Quando você oferece o dinheiro, eles vão fazer contraproposta. Então, você vai ter que pagar mais do que eles valem aqui, né? Então, por isso que é vantagem aí comprar jogadores à venda. E a gente só fez isso no começo da temporada. Antes da primeira rodada, a gente já renovava o time. Pra começar, então, a jogar, beleza? Então, fica aí a dica pra vocês também. Senão, o jogo vai ficar muito fácil, né? Então, somente jogadores que estão à venda, então, valem ser contratados aí. Então, fica o desafio pra vocês, galera. Vocês conseguem aí passar o Nick com 35 anos, no ano de 2040, que fez 1026 gols. E com tudo isso de títulos, 34 títulos, né? O todos a gente viu ali. Será que vocês conseguem aí, ó? Tá aqui, ó. 42 títulos, né? Tá aqui embaixo. Então, vamos ver se vocês conseguem aí passar o Nick no Rumo Estrelato. E se você conseguir, manda um print aí da tela lá no Instagram, que a gente vai deixar aí pra vocês também na descrição. E a gente vai postar aqui no canal também, beleza? E desafio você aí, que costuma fazer modo carreira, né? Gravação. Tem canal no YouTube. Fazer um Rumo Estrelato aí também. Vejo bastante gente fazendo aí modo carreira com o time, né? Então, por que que não grava aí um Rumo Estrelato? Se concentra aí em um jogador só, igual a gente fez aqui com o Nick, ó. Mil gols aí na carreira, 35 anos. Vou mostrar aqui pra vocês também que não foi fácil, viu? Chegar a isso. A gente vê aqui, ó. Fui campeão aí da Premier League, né? Cinco vezes seguida. Mas não foi tão simples, galera, ó. Se a gente for ver aqui na Liga dos Campeões, vocês vão ver aqui, ó. Eu fui campeão quatro vezes seguida com o Munster, beleza? Mas nessa temporada de 2035 e 2034, eu fui eliminado antes, galera. Tá vendo aqui, ó? Não aparece Nick Stone. Fui vice campeão com o Barcelona aqui em 2033, ó. Vocês vão ver aqui, ó. Pro Atlético de Madrid. E também fui vice com o Lyon. O Lyon aqui também eu fui vice, ó. Pro Porto. Fui ganhando o ano de 2029, ó. Fui vice em 2028 ali pro Porto. E ganhei do Munster United que eu estou hoje aí em 2029, beleza? Então ganhei esse título. Em 2030 eu não se classifiquei. Em 2031 ganhei com o Barcelona em 32 também. Fui vice em 33. Eliminado aí em 34 e 35. E consegui ajustar o time aí pra ser campeão quatro vezes seguidas, ó. Em cima, inclusive, do meu ex-Barcelona. Tá vendo? Então não foi tão simples assim. Na Liga Europa também fui campeão um ano com o Lyon, se eu não me engano, aqui, ó. Em 2027. Ganhei aqui o ano de 2035 também com o Munster. Mas fui eliminado com o Barcelona. Que ele estava classificado em alguma dessas temporadas. Se eu não me engano, em 2030, né? Então não foi tão simples aí a competição. Então, certo? Na Copa do Mundo também, ó. Fomos campeão ali em 2038. Não joguei em 2030, tá bom? Mas no ano de 2034, ó. Fui artilheiro ali. Mas o Brasil não chegou. Então eu aceitei perder, galera. Então cabe a vocês aí também, na hora de jogar, aceitar e perder, beleza? Não fui artilheiro, ó. De todos os campeonatos que eu ganhei. Eu queria ser aí também, né? Fazer mais gols. Mas não foi assim, né? Então, não fiquei voltando o jogo aí pra mostrar como eu poderia ganhar. Ganhar bem mais, beleza? Vou mostrar aqui os artilheiros do mundo pra vocês, ó. Os artilheiros de todos os tempos. E mostrar aqui, ó. Os melhores de sempre. E eu estou lá, galera. Em primeiro, ó. 1026 gols. Quero ver quem passa aí o Nick Stone, hein? Tô esperando o print de vocês lá no Instagram. E eu vou postar aqui pra mostrar. Aqui também tem o Gabriel Verón, né? Do Palmeiras. Tá na Juventus. Ó, que legal. 912 gols. Ele já tá aí com 36 anos. Não sei se chega não, hein, galera. Mas tá a estrela mundial. João Félix lá no RB Leipzig. O Moise Ken no PSG ainda. O Vinícius Júnior, galera. Foi pro Barcelona. E o Ansulfate foi pro Real Madrid. Olha que legal. Teve uma troca aí. Os dois estão ali, né? Mas não chega também aí ao Nick Stone, né? Eles já estão bem de idade. Muitos jogadores já se aposentaram ali, tá vendo? Então, muitos estão chegando novos aí, ó. O David Neres aposentou ali. Tem muito jogador aqui legal que já aposentou, hein, galera? Inclusive o Neymar, se a gente for ver, ó. O Mbappé tá aqui, ó. Gabriel Menino. O Mbappé terminou ali com 319 gols, né? O Mbappé que sempre voa aí nas nossos experimentos. O Gnabry aqui com 313. Tá certo? O Neymar aqui, ó. Com 292 gols. O Neymar não foi tão bem aí. Tem o Lukaku e o Salah ali, né? Foram bem também. Tá certo? Harry Kane. Ozymen ali do Napoli, né? Sterling. Então tá aí, galera. Muitos jogadores já se aposentaram. Será que vocês conseguem bater o recorde do Nick Stone? Quero ver, hein, galera? Então fica aí, então, esperando vocês. Espero que vocês gostem desse experimento aí, desse Brasfoot diferente, né? Pra dar uma variada, vocês conseguirem aí se desafiar nesse jogo. Que é bem legal, bem estratégico, né? E bem completo também, né? Então fica aí, então, o incentivo pra vocês jogarem o Brasfoot. Rumo ao estrelato. E passarem aí, bater o recorde do Nick. Com certeza eu vou aguardar vocês. Mas só vale até o ano de 2040, hein? Meu jogador tá aqui no ano 2040. Não joguei ainda o ano 2040. Vocês podem ficar à vontade aí em jogar, beleza? Mas eu vou ver aqui, então, o que eu posso fazer. Meu jogador já tá com 35 anos. E posso jogar aqui também mais uma temporada tranquila. Que ele vai continuar fazendo gol. Meu time tá muito bom aí, ó. Inclusive, comprei jogadores novos que estão evoluindo. Ó, 25 anos. Tem aqui o Pet. 89 de overall, ó. Zapata, 91 de força, 30 anos. O jogador, quando ele chega a 33 anos, galera, ele mantém aí a força. Depois ele vai caindo de nível, né? O Nick, por exemplo, tava com 95. Então, agora ele só vai regredir aí, beleza? Mas tá aí, né? 92. É uma força boa. Fez muito gol. E é nível mundial, né? Espero que vocês gostem aí, beleza? Se gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal, que a gente vai estar trazendo mais vídeos, atualizações. E outras coisas aí, novidades pro Brasfoot, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Vamos lá, vamos lá. Téééé!